Salve galerinha do YouTube, vamos tá fazendo agora o nosso cubo mágico, vamos continuar do tutorial que a gente começou, né, das cores, né, vou tá removendo todas as cores aqui que a gente vai tá fazendo um esqueminha de botões, vamos tá criando botões aqui pro nosso mouse, né, pra gente poder tá clicando e tá movimentando as peças, né, a gente vai tá trocando as cores, na verdade, primeiramente aqui eu vou tá realçando as linhas do nosso cubo, pra gente poder ter uma visão do que tá acontecendo, a gente vai tá utilizando somente os valores, né, valores numéricos, isso aqui é só uma representaçãozinha das linhas que já estão aí, se eu clicar em determinada posição, eu quero que faça alguma coisa, vou colocar as quatro linhas horizontais, as quatro linhas verticais, que já estão no nosso código, né, agora a gente vai colocar duas auxiliares, a gente utiliza um laço for pra fazer isso, né, vai ser o ix2, então ele vai criar uma linha de um lado e vai espelhar ela do outro lado, a mesma coisa pro nossa horizontal aqui, vou criar uma linha aqui, multiplicar pelo tamanho da diferença entre uma e a outra, e a gente tem duas linhas, aí a gente pinta aqui entre esses quadradinhos, quando o mouse passar por essas áreas, vai tá movimentando o cubo no sentido de baixo pra cima, ou de cima pra baixo, né, ele vai tá girando aí, vai tá trocando as cores, e eu vou colocar outra cor aqui, vai tá indicando que o cubo vai girar pra esquerda e pra direita, e aqui no centro, quando a gente clicar aqui, vai girar o cubo inteiro pra um lado, né, pra esquerda, pra direita, pra cima ou pra baixo, esses vão ser os nossos botõezinhos, eu também vou criar botõezinhos aqui na parte de cima do cubo, belezinha, mas o sistema é o mesmo, né, fazer um teste pra ver como a gente deixou o nosso cubo, belezinha, recebendo todas as cores aí, estático, né, a gente tem que dar movimento aí pras cores, trocar as cores, belezinha, vou apagar aqui essas variáveis aqui que eu não vou tá utilizando, vou criar um ponteirinho pra, um ponteiro pra um ponteiro, ponteiro do mouse, né, e aqui, a gente vai utilizar o install mouse, a gente vai trabalhar com o mouse, vamos estar colando aqui o endereço do nosso ponteiro, que eu criei no Pint também, né, que eu faço tudo no Pint, deixa eu mostrar aqui como é que ele é, belezinha, é um bitmap bem, bem simplesinho, né, é um círculo, beleza. Bom, aqui embaixo a gente vai chamar a nossa função, mouse key, a gente envia a nossa matriz ali como parâmetro, né, eu já fiz um tutorial de como enviar parâmetros pra uma função, como enviar matrizes pra uma função, vou deixar o link na descrição do vídeo, aqui eu vou chamar a minha imagem do mouse, do meu ponteiro, e vou colocar o tamanho da matriz, né, senão não funciona, de tipo inteiro, e é isso aí, fazer um teste, tá aí o nosso ponteirinho do mouse se movimentando, né, utilizo as constantes ali, mouse underline x, mouse underline y, aqui eu vou colocar um text printf pra poder estar exibindo a posição do mouse pra gente, que a gente vai utilizar, pra poder tirar as posições, né, onde os botões vão ser clicados, fazer um testezinho, vai aparecer ali as coordenadas do mouse, né, x e y, então isso aí ó, aqui na área do mouse, vai tá em 200, mais ou menos, e mais ou menos dos 200 até aqui, mais ou menos, se eu clicar, eu quero que o cubo de ir pra cima, nessa arinha vermelha, né, como a gente viu graficamente aqui. agora eu vou colocar aqui os valores que eu tirei, se o mouse x for maior que 225, e se o mouse x for menor que 270, e o mouse y for maior que 200, né, aquela linha que a gente viu, e se o mouse y for menor que 225, quer dizer que ele tá naquele quadradinho, aí eu vou querer que o flood field pinte de preto ali, só pra teste, vamos fazer um teste aí pra ver, então é isso aí, belezinha, já tá funcionando, se eu passar o mouse nesta área, ele obedece o comando aí, pinta tudo de preto, é isso aí, jóia, jóia, passei aqui nessa área, agora a gente vai ver as demais, né, lembrando que eu vou tá multiplicando tudo, utilizando o laço for, então eu pego esse valor, multiplico por 3, eu vou ter as três posições, né, embaixo e na direita e na esquerda também, agora eu vou criar as variáveis direto aqui, pra mim não esquecer, de tipo inteiro eu vou colocar o i, o j e o k, que eu vou criar duas, dois laços for, né, e aqui a gente vai guardar o resultado em três variáveis, vai ser a variável x, ela vai iniciar com menos um, porque eu vou utilizar o zero, x, y, w e z, todas começando aí com menos um, agora eu vou colar o código todo aqui, né, eu só tirei todos os valores aqui, eu já tinha medido, e vou colocar também no laço for, então, vai ser 225, o mesmo valor, vezes 60, né, que vai ser as três vezes pra esquerda, e 187, que é aqui, ó, 60 ele vai indo pra esquerda, e o 187 eu vou pegar de um lado, e vou repetir do outro lado, vai fazer um espelho, né, vezes dois, né, nem simples, em cima e embaixo também, o que tiver em cima vai ser espelhado embaixo, aqui eu vou utilizar o i e o j, ele vai tá lendo os nove posições, nove, nove botões, só que a gente vai utilizar somente quatro, né, que é os quatro centrais aqui, os outros a gente ignora, belezinha, pois eu vou fazer o mesmo pro canto superior do nosso cubo, mas o princípio é o mesmo, se ele for encontrado, se o ponteiro estiver naquela posição, ele vai passar o valor de j para o x, vai passar o valor de k para o y, nosso w vai receber um zero, nesse caso aqui, e vai passar o que tem em i para o z, aqui o nosso w em cada seção ele vai receber um valor diferente, né, vai ser zero, um, dois e três, para dizer se é em cima, embaixo, esquerda, direita ou no centro, belezinha, as posições aí dos nossos botões são essas, agora eu vou comentar aqui, essa área aqui verifica qual o ponto em que está o mouse, qual o botão, né, que ele tá passando por cima no momento, ele só vai fazer uma ação quando eu clicar, então beleza, vamos ver outra imagem, que vai ser a imagem das setinhas, eu vou utilizar essas setinhas aqui, para indicar para que lado que a gente está querendo direcionar, né, onde o mouse está passando, para fazer é bem simples, eu usei as setinhas do próprio Paint, que ele tem aqui, ó, indicando para a esquerda, para a direita, para cima, bem fácil, né, vou criar um ponteiro aqui para ela, chamar de set, e aqui eu vou colar o endereço da nossa foto, né, da nossa imagem, chamar das setas, belezinha, vamos aqui embaixo do ponteiro do mouse, a gente vai colar o Masked Bleach, porque a gente vai estar navegando ali para poder buscar cada seta correspondente à posição que a gente quer que o mouse está passando, né, se for para a esquerda, vai ser a setinha para a esquerda, para a direita, etc, deixa eu colocar aqui mais variáveis, as variáveis para controlar a nossa seta, SWX, né, que é a nossa janelinha, SWY, a posição X da nossa seta e a posição Y da nossa seta, a X vai começar com 100, está aqui embaixo, né, o tamanho é de 55, belezinha, aqui não é X, aqui é Z, né, X, Y, Z e W, começar o Y com 200, o SW vai ser igual a zero, o SX igual a zero, só para poder ver a setinha, é bom testar, né. Tá aí, ela aí, a seta, ok. Agora a gente vai esconder essa seta, ela só vai aparecer quando o mouse estiver na posição, então eu vou remover aqui os valores. aqui eu vou colocar menos 100, a setinha vai ficar escondida, vou remover aqui também e é isso aí. Bom, agora eu vou colocar aqui a primeira posição que eu quero que a setinha fique, né, a setinha, se caso o X for zero, o Y for zero e o Z for zero e o W que for o número 1, né, quer dizer que eu tô clicando no nosso primeiro botãozinho lá. depois a gente vai tirar esses valores aqui, eu vou mostrar como é que eu tirei eles, tem uma variável aqui, MK, que a gente vai utilizar para girar o cubo, vai ser o nosso retorno aí, int MK, iniciando com zero. Belezinha? Vamos fazer um teste agora. Então, beleza. Quando eu passar o ponteiro do mouse por aqui, ele vai indicar, né, para a esquerda, quer dizer que o cubo vai girar nesse sentido. Belezinha? Quando eu tiro, a variável volta a ser zero e a seta desaparece. Agora, a posição X, A, Y, A, Z e W, elas que vão ser responsáveis aí para aparecer a seta, né, que vai ser o nosso retorno. Então, eu vou colocar aqui um text printf para poder estar exibindo em qual posição que a gente tá. Fica mais fácil assim tirar os valores. Joia, joia! Tá elas aqui em cima, todas começando com menos 1. Então, se eu colocar aqui, ó, eu vou ter zero, 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 um. Indica que ele tá indo para a esquerda, a setinha para a esquerda. É o que tá aqui, ó, zero, 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 um. Bem fácil, né? Bom, agora, se eu quiser tirar o próximo valor, ó, zero, um, zero, um. Joia, joia! Aí, eu só exibo a mesma seta. Coloca ela em uma posição diferente, né? Então, tá aqui, zero, um, zero, um. X, 205. Y, 280. Belezinha, ó. Zero, um, zero, um, aparece. A nossa setinha seguinte. E assim por diante. Tá ali, né? Esquerda, um, esquerda, zero, esquerda, um. Eu vou colar o código todo aqui, todas as posições que eu tirei. Tem um trabalhão para tirar. Mas tá aí, né? Beleza? Agora, a gente tem todas as posições aí. Vamos testar uma por uma. É, esquerda, para baixo, direita, para cima. E também tem as centrais aqui, ó. E vai girar o cubo todo. Aqui em cima, a gente também tem. Da direita, da esquerda. Todas elas. E a gente também tem duas centrais. Eu coloquei só duas aqui. Que é para girar o cubo para um lado, ou girar ele todo para o outro. Belezinha? O sistema é simples. Só é difícil ter que tirar todos os valores, né? Aí você leva um tempinho. Mas, a lógica é bem simples. Por enquanto é só isso. A gente fez bastante coisa. Espero que o pessoal tenha gostado e entendido aí. Importante a pessoal entender para poder fazer do seu jeito, né? Quem gostou, dá um like. Inscreva-se no canal. Quem não é inscrito. E até a próxima aí, galera. Valeu! E aí E aí E aí E aí Legenda por Sônia Ruberti